Foi o Vasco da Gama que recebeu o Friburguense e fez o primeiro com Danilo, completando o cruzamento de Valdir. Aí foi a vez de Russo fazer a festa e colocar a bola na cabeça de Anderson. O Vasco continuou mandando bem e foi a vez de Valdir lançar Petkovic. 3 a 0. Gilbala diminuiu de pênalti, mas Petkovic aproveitando o vacilo da zaga, definiu a boa vitória por 4 a 1.